Agora já era, já não dá mais pra esconder Todos já sabem o que sinto por você Nossos momentos não são como qualquer um Minha mente embala e eu relaxo E olha que eu prometi não me apaixona Mas com você fica difícil me virar Seus olhos quando encontram com os meus Meu corpo desliga quando toca o seu Então vem, vamos juntos nesse filme de terror Fazer promessa sobre aquele tal de amor O seu alívio para que eu não sinta a dor Cumprir promessa sobre esse tal de amor Agora já era, já não dá mais pra evitar A cada segundo eu só penso em te ligar Nossos momentos não são como qualquer um Meu corpo doa e eu relaxo E olha que eu prometi não me apaixona Mas com você fica difícil me virar Seus olhos quando encontram com os meus Meu corpo desliga quando toca o... Ficou bonito pra caramba, hein? Então vem, vamos juntos nesse filme de terror Fazer promessa sobre aquele tal de amor O seu alívio para que eu não sinta a dor Cumprir promessa sobre esse tal de amor E esse tal de amor E esse tal de amor Valeu, Angar!